Galera, recentemente tivemos a beta aberta de Call of Duty Modern Warfare, esse que tem sido um dos codes mais esperados da última década, com certeza um nome que não é só de mais um jogo de Call of Duty, mas é também de uma das franquias, uma das sagas mais amadas do mundo dos games. A gente teve a trilogia Modern Warfare na geração passada, e com certeza foi uma das mais conhecidas, mais debatidas e mais vendidas de todos os tempos. E agora com esse, entre aspas, remake, reboot, que a TV já está tentando trazer, com certeza promete muito. Mas será que ele entrega? Agora a gente finalmente jogou e agora a gente vai poder dar a nossa opinião do que a gente espera de Call of Duty Modern Warfare. Galera, quem fala com vocês é o Lá na Central, e agora eu e o White vamos dar a nossa opinião do que achamos dessa beta aberta da gameplay e do que a gente pode esperar do futuro desse jogaço, né cara? Exato. Galera, a gente jogou a beta aberta, a gente jogou os modos multiplayer, né, porque é o que estava disponível. A gente não pode ainda falar muito sobre campanha, questão de micro transação, que aqui no canal a gente é bem forte, então a gente não sabe muito ainda como vai funcionar. Mas a gente quer debater sobre tudo isso com vocês nesse vídeo hoje, falar o que a gente jogou e também os nossos medos, né, que a gente tem do que pode acontecer com esse jogo no final do ano. Exato. Então vamos passar as informações, as nossas opiniões e debater sobre o que a gente espera, beleza? Antes de iniciar o debate, eu só convido você a você se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, porque dessa maneira você não perde os nossos uploads diários, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Fechou? Pois bem, galera, como eu falei, recentemente a gente teve o beta aberto de Call of Duty Modern Warfare, ele foi para todas as plataformas, Xbox One, Playstation 4 e PC. E cara, a gente pode dizer que, o que, a gente jogou desde o primeiro dia, a gente aproveitou todos os dias da beta aberta, né cara? É, a gente estava viciado, né, parecia uns cracudo aqui, a gente parava tipo 15 minutos, sei lá, a gente estava num grupo grande aqui, estava eu, o Lion, mais dois amigos, tinha o Sidão do game também, e cara, quando alguém falava, mano, eu preciso parar 15 minutos, todo mundo, ô seu bosta, você vai sair, vai abandonar o squad, não sei o que, estava nesse nível aqui, estava dando briga até, porque a galera demorava pra entrar no dia, porque a gente joga mais à noite, né Lion? E aí, se a gente demorasse, demorava um pouco pra entrar, o cara falava assim, ô, a gente marcou 8 horas, você não entrou, entrou às 9, tá ligado? Então, cara, pela beta, a galera estava tão viciada, que quando esse jogo lançar, meu amigo, esse multiplayer vai estar pequeno pra todo mundo, né? De fato, vai realmente estar, mano, vai estar bombando, acho que não tem outra palavra, vai estar bombando, porque, assim, vamos entender um pouco da história, beleza? Call of Duty, franquia anual, todo mundo já ouviu falar de Call of Duty, todo mundo provavelmente já jogou algum game de Call of Duty, e, cara, a franquia, né, a saga Modern Warfare, que a gente teve o 1, 2 e o 3 na geração passada, como eu falei, foi super polêmica, vendeu pra caramba, foi super conhecida, acho que todo mundo jogou algum Call of Duty Modern Warfare, E agora a Activision quer capitalizar em cima disso, eles querem lançar esse novo Modern Warfare, que seria tipo um remake, um reboot... É, já vai ter polêmica pra caramba, já estão aí citando algumas coisas, saiu uma notícia recentemente que eles estão falando que o mapa de No Russian vai estar de novo... Mano, pode imaginar que vai dar muita controvérsia ainda, eles querem capitalizar em cima do que eles já fizeram, entendeu? Então esse daqui é uma recontagem, né, daquele sentimento, mas não é o mesmo jogo, galera, esse daqui não é um remaster, é um jogo diferente, mas muito semelhante, tem até o mesmo título, entendeu? E assim, nesse aspecto, a gente pode dizer que, cara, o DNA do Modern Warfare tá ali, é o mesmo DNA, as mesmas propostas, evoluiu muito bem. A gente vê novas mecânicas como, por exemplo, abrir e fechar portas, que é uma coisa muito simples, mas que pode modificar a sua gameplay, já que, né, granadas e outros projetos podem não entrar. A gente vê mecânica como deslizar, né, eles adicionaram o deslizar, que já estavam em alguns codes mais recentes, e cara, isso também muda a dinâmica de gameplay. Agora a gente também consegue, por exemplo, colocar a cabeça pra fora do cover, que nem a gente faz Rainbow Six, sabe, virar pra esquerda e pra direita? Botar de ladinho, né? Isso, coloca de ladinho, meio tortinho assim. E, cara, pode adicionar o que você quiser, mas isso tem algum impacto, especialmente em mapas que você tem objetivos. Então, assim, é o mesmo DNA de Modern Warfare, só que envelheceu bem, tá com novos gráficos, novas mecânicas, coisas diferentes, então, assim, pelo menos não é um cash grab total, não é tipo, ai, peguei o jogo, botei uns gráficos novos aqui, agora eu vou vender pelo mesmo preço. Não, é um jogo diferente. Os mapas são diferentes, facções, histórias. Sim, tudo vai ser diferente, né? E aí o que acontece? Apesar da gente não poder falar muito da campanha, a gente só saber que ela vai ser forte, porque os caras, a Infinity Ward sabe fazer campanha, e vai ser polêmica e realista da maneira que eu gosto, né? Da maneira que eles já fizeram antes e vão fazer de novo. A gente pode falar hoje o quê? Da gameplay e do multiplayer, que é o que a gente testou, né? Certo, então assim, eu queria dar um disclaimer pra vocês terem uma noção do quão importante é eu falar sobre essas coisas pra você. Galera, a minha vida inteira eu fui um jogador de Battlefield. Apesar de eu ter testado todos os Call of Duty's Ever, eu ter jogado um pouco de todos, eu não gosto de COD. Eu acho COD besta, simples, porque, cara, você corre, você atira, você morre, depois de meio segundo você já nasceu de novo, você tem uns killstreaks e os mapas são pequenos, tipo, é muito rápido, é muito dinâmico, eu não consigo ver graça em uma coisa que é tão rasa, tão simples, entendeu? Ainda mais eu que sou um jogador, sou fã de Battlefield, eu amo Battlefield, e, cara, lá você tem mapa com 64 nego, o mapa é gigantesco. Ah, guerra de fato, né? É uma guerra de fato, entendeu? Você tem destruição de mapa, as casas caem, as torres caem, então, tipo, o mapa é totalmente dinâmico. Você tem veículos, mano, eu amo veículos, entendeu? Eu pego o jato, eu pego o helicóptero, eu fico a rodada inteira lá. Então, eu jogo Battlefield, eu tenho todas essas experiências, e aí quando eu pego Call of Duty, eu fico, tipo, nossa, que bosta, tá ligado? Não posso fazer nada, não tenho nada pra fazer aqui. E eu, a minha vida inteira, eu sempre achei COD, simplório, sem graça, entendeu? Então, pra mim, vim aqui hoje pra vocês e falar que, meu Deus do céu, Modern Warfare é muito bom e é muito divertido, realmente teve um impacto em mim, porque, cara, esse jogo não é como os outros Quads. Eles tiraram aquelas mecânicas bestas lá, que a gente já viu nos últimos coisas de ficar andando na parede, né? De ficar vendo coisas por trás de obstáculos, sabe aquelas coisas de você ver o inimigo por trás do obstáculo? Não tem mais coisas assim. Não tá mais insta-kill. Insta-kill é quando no Call of Duty você vai lá, dá dois tiros no cara e o cara morre. Nesse jogo não tá mais tão assim. Você demora um pouco mais. Em 2004 eles já tinham dado uma melhorada nessa questão de kill, de insta-kill. Tava bem mais difícil, tinha que tirar mais. Não era tipo assim, você pega o cara de costa, dava tempo do cara virar e te matar. Sim. Nos Quads mais antigos não, cara, dois tiros já era. Já era. Quem começou a atirar ganha. Exato. É tipo isso. E, cara, você vê que nesse jogo as coisas estão diferentes. Então, pra mim, cara, eu senti uma diferença e eu gostei muito de como o jogo tá ficando. A gente viu uma coisa levemente mais tática, um pouco mais lenta, um pouco mais conhecimento de mapa acima de fração de resposta e reflexo. Falando em mapa, eu gostei que eles voltaram atrás na questão do mapa, né? Porque, tipo, nas betas atrás eles estavam dizendo que iam tirar o mapa. Tipo, não tinha mapa, você ficava esmo andando pelo mapa. E agora eles botaram de volta. Então isso é uma grande edição, porque você fica meio perdido se você não tem o mapa ali piscando, se você viu um cara, assim, o teu aliado viu, né? Totalmente. Então é meio complicado. Foi uma boa edição aí de novo. Então, em questão de gameplay, galera, pra eu tá falando isso é porque realmente me impactou. E eu devo dizer que a gameplay tá rápida, apesar de tudo. Não tá, tipo, rápida demais, que nem o padrão quadro. Acho que deu uma pequena lentidão, mas ainda assim é rápida, é divertida, é dinâmica. E, cara, dá pra variar, porque as armas têm gameplays completamente diferentes. Elas têm uma sensação diferente. A maneira como você se posiciona no mapa, se você quer ser um camper, se você quer ser um cara que fica ruxando, tudo isso tem um impacto diferente na gameplay. Preciso dizer que a gameplay, pelo menos, eu achei muito divertida e viciante. Cara, parece uma gameplay raiz, velho. É isso. Pega o Black Ops 4. Você tem lá gancho, você tem uns bagulhos, uns gadget maluco, entendeu? Nesse você não tem, velho. Nesse você bota o escudão ali na base da bandeira pra proteger e se via defender, amigão. Então, é isso, tá ligado? É uma experiência bem mais raiz, não tem aquelas coisas futuristas, viajadas. E, assim, eu não gosto dessas coisas no COD, tá ligado? Porque o jogo já é rápido. Aí tem nego dando pirueta, tem nego andando na parede, tem nego usando o grappling hook. Meu, como é que você vai conseguir prestar atenção no jogo e entender alguma coisa? Não dá, entendeu? Apesar de que a gente tem alguns medos, eu não posso negar que esse jogo aqui, por enquanto, é compra certa pra mim, tá ligado? Por enquanto, esse game, só o multiplayer já me vendeu muito bem. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Campanha, questão de micro-translação. Mas, por enquanto, cara, você joga com gosto. Sabe quando você termina uma partida e você diz assim, ó, meu Deus, eu fiquei positivo? É esse tipo de jogo, tá ligado? Você se sente feliz quando você joga bem, velho. Ele te faz querer melhorar, velho. É muito da hora. E tá bem difícil também o game com a questão do multiplayer, porque a galera tá viciadona, né? Eu vou perceber isso. O legal também que foi uma beta cross-play. Então, a gente tava jogando com a galera de console, mano. Se a gente entrava na partida, tinha a galera de PC, PlayStation 4, Xbox One. Então, tava tudo junto, misturado. Eu tava no Xbox, vocês no PC. Eu tava puxando os caras de controle pra vocês do mouse ter podido matar, né? É tipo isso. Ah, mano, eu achei bem interessante, bem legal a gente ver essa dinâmica de cross-play. Eu acho que Modern Warfare tá trazendo uma qualidade, assim, estupenda pro padrão Call of Duty. Ah, questões técnicas também, cara. Se a gente for ver aí no final de semana que a gente jogou, quantos bugs ou problemas de conexão a gente teve? Foram pouquíssimos, de fato foram pouquíssimos. Tá rolando um bagulho do cross-play que é, tipo, você não consegue buscar a partida. Tipo, você busca a partida com o cross-play e aí termina a partida e você volta pro lobby sempre, né? E aí quando você vai buscar de novo, buga. Mas isso é por causa do cross-play. Quando você joga só PC, assim, tava normal. Então, tipo, acho que foi só isso que aconteceu, cara. Mas nada, assim, nada atrapalhou a experiência do COD, assim. Pra uma beta tava bem de boas, né? Normalmente a gente pega umas betas todas cagadas, bugadas, né? Mas essa beta foi... Enter. É bem consistente. Enter nem deu pra jogar, né? Porque nem carregava, pra você dar uma noção. Mas esse daqui tava bem decente. Também ainda em desempenho. Mano, o jogo tá, tipo, muito lindo. Muito lindo mesmo. Claro, tem jogos bem mais bonitos no mercado. Mas, mano, eu não sei porquê, mas ele tem um aspecto muito fotorrealista pra mim. Ele tá muito cinemático. Ele me passa um aspecto muito, muito realista de Call of Duty. Eu tô ansioso pra campanha, velho. É, me deixa haifado demais pra campanha que eles já prometeram que vão utilizar câmeras, né? Nossa, velho. Eu acho que vai ter gente passando mal na campanha, velho. Eu não duvido. Vai ter gente dando áudio de F4 pra não jogar, velho. E eu não duvido, cara. Porque realmente tá muito, muito bonito mesmo o jogo. Não, esse realismo dá medo. Sim. E Modern Warfare é isso, né? Quem que já viu as missões... A gente já fez um vídeo... Acho que dois ou três vídeos falando sobre isso. A gente deixa no card aqui pra vocês. São extremamente pesadas. Então esperem que, né? Nossa, vai ser louco, vai ser louco. Vai ser interessante. Tipo, realmente, eu acho que o jogo tá bonito, tá rodando super bem. Qualidade gráfica, qualidade de texturas, movimentação, animações. Mano, coisas simples como as animações. Tem diversas animações diferentes. O som, eu acho interessante, é uma coisa besta. O som tá bom. O som tá muito bom porque você ouve os passos dos inimigos à distância. Então, tipo, o cara que tá correndo maluco, o cara que tá correndo maluco pelo mapa vai ser identificado pelo som. Você consegue ouvir o cara e já meter o prefire. Enquanto o cara que é mais lento não vai ser ouvido, mas ele não vai ter tanta velocidade. Então, cara, tá bem balanceado nesse aspecto. Tem camper pra caramba. Tem aquele mapa, velho, do túnel. Daquela gruta. Do Afeganistão lá, horrível. Nossa, aquele mapa é uma bosta. Tá horrível mesmo. Pra vocês verem que a gente jogou tanto essa beta que a gente já tem mapa preferido e mapa odiado. É tipo isso. Cara, caiu nesse mapa, quita e busca de novo. É tipo isso. Não, mas tá muito divertido, cara. Apesar dos campers, os caras ficam dentro das casinhas só camperando. Mas isso é normal de todo jogo, não tem do que falar. Mas tá muito da hora, velho. Muito da hora. Os killstreaks, cara, estão muito gostosos, muito satisfatórios. Mano, você chamar um UAV, você ver todos os inimigos do mapa, ainda é satisfatório. E você ver um UAV inimigo, é melhor ainda porque eu vou lá, pego o meu RPG e destruir o UAV do cara na hora. Mas maravilhoso. Você manda os mísseis Predator. Você consegue controlar os helicópteros agora, tá ligado? Tipo, mano, é muito gostoso. Você sente o poder do killstreak de uma maneira que você não sentia nos outros squads. Eu achei que os killstreaks nesse jogo estão realmente incríveis. E também tem novos modos de jogo que eles estão adicionando. A gente testou um modo de jogo que é como se fosse um team deathmatch, um TDM normal. Só que é um mata-mata em equipe noturno. E aí você tem que usar a visão noturna, que nem a gente usa naquelas missões do modo campanha, saca? Fica tudo verde. Pra poder encontrar os inimigos. É bem esquisito no começo, né? É esquisito, mas fica estiloso e realista. É bizarro, mas não é legal, cara, quando você testa esse modo de jogo. É legal, mas eu provavelmente não vou me adaptar muito a esse modo não, cara. Eu acho muito escuro. É muito complicado de ver. Mas assim, pra jogar algumas vezes, ó, é bem diferente. Você tem que testar. Mas eu não jogaria. Eu prefiro os modos padrões. Eu não curti muito esse não. Também tem um novo modo de jogo com 64 jogadores. Olha só. Battlefield, né? Com um mapa gigante. Em que você pode spawnar em bandeiras e em aliados. E tem veículos. Ou seja, adicionaram o modo Battlefield. A gente jogou pouquíssimo, tipo, um, dois minutos. Tava muito lagado. Mas tava muito lagado, então a gente abandonou. Mas assim, eu fiquei curioso. E quando eu lançar o jogo, eu quero testar esse modo com mais vontade. Pra ver como que realmente é esse novo modo altamente inspirado. Uma verdadeira cópia de Battlefield e como isso se traduz, né? Porque, assim, apesar de tudo, eu acho que não faz sentido você trazer a gameplay super rápida de COD. É um jogo mais tático e lento como o Battlefield tão gigantesco. Então não sei se isso vai ficar bom no jogo final, mas... E o mapa também gigante. Geralmente os mapas são menores. É, tipo... Você não compra Call of Duty pra jogar num mapa gigantesco, tá ligado? Você compra Call of Duty pra jogar num mapa pequeno, correndo que nem louco, atirando por um... Pra fazer killstreak. Exato. Então, tipo... Precisa de mais testes. Mas pelo menos dá pra ver que eles realmente estão tentando fazer uma coisa diferente. Estão trazendo novidades pra mesa. E isso me deixa hypado. Então, em geral, galera, eu acho que pode-se dizer que, pelo menos, eu gostei muito da gameplay de Call of Duty Modern Warfare. E ouço dizer, eu acho que esse pode ser o primeiro Call of Duty que eu vou comprar, tipo, no lançamento. A primeira vez que eu vou comprar um Call of Duty no lançamento. Porque eu realmente gostei de tudo que ele propõe pra gente. E Activision não caga o jogo, velho. Pelo amor de Deus, velho. Não precisa botar micro transação. As pessoas já vão comprar pela gameplay, cara. A gente tá falando aqui que a gameplay é boa. Não precisa. Não bota. Eu sei que vai ter as skinzinhas lá. Mas, cara, não fica botando lootbox, velho. Mano, bota lá uma skin lá que não afeta a gameplay. Que compra se quiser. Não caga a progressão. Deixa eu pegar a skin jogando também. E pronto, cara. Não precisa cagar o jogo. Mas eu duvido, né? Ah, vale lembrar. Já falaram que este Call of Duty vai ser o maior de todos em questão de DLCs. Então, se prepara, amigão. E é aí que a gente queria também chegar em um outro ponto desse vídeo, né? Tipo, mano, até agora a gente só falou bem. A gente só falou de aspectos positivos e da gameplay do jogo, não é? Mas eu também quero falar outra coisa. Galera, apesar de eu estar falando de Ah, eu quero comprar agora. Ah, eu quero testar. Ah, eu gostei bastante. Galera, não dá pra, tipo, literalmente recomendar o jogo pra todo mundo e falar, mano, compra aí que tá bom. Por quê? Hoje em dia, especialmente a Activision. Especialmente a dona do Call of Duty. Ela tá com a seguinte tática sacana com seus consumidores. Eles vão lá, lançam o jogo e nas primeiras semanas o jogo não tem micotransação. O jogo não tem passe de temporada, o jogo não tem DLC, o jogo não tem loja, o jogo não tem skin paga, não tem nada. Só tem o jogo padrão que é o quê? Bom, que é da hora, que é legal. E aí o que acontece? Ao longo das semanas, eles vão adicionando loja nova, moeda nova, itens novos, novas DLCs. E aí o jogo que antes era completinho, gostosinho, da hora, meses depois, tá uma desgraça de micotransação. Porque se você quiser jogar tudo, você vai ter que pagar por absolutamente tudo. E aí fica uma porcaria o jogo. A gente viu isso com o Black Ops, que, mano, Black Ops 4, no lançamento, não tava da hora, boete? Hoje em dia parece uma feira, não parece? Sim, no lançamento tava tranquilo. A gente até fez um vídeo falando que o Black Ops 4 é o câncer atualmente. É um câncer. Então assista esse vídeo pra você entender tudo o que aconteceu lá. Mas, resumindo, eles cagaram colocando 300 milhões de loot boxes, botaram no modo zombies também, no normal, battle pass e milhões de skins. Mano, colocou arma em loot boxes. Esse é o pior, né? Virou peito win o bagulho. E é peito win cassino ainda, né? Peito talvez win, né? Talvez você ganhe as farmas se você paga. Talvez. Então, assim, eu não coloco muita esperança nesse lado. Assim, o jogo é incrível, mas a empresa não. É basicamente isso. A gente vai ter que jogar de qualquer jeito pra fazer análise, né? Exato. A gente sempre faz. Até Borderlands eu tô jogando e nem queria, né? Por causa das tretas que deram com o Range Pitchford, etc. Então a gente vai ter que jogar de qualquer jeito. Mas, que a gameplay tá boa, tá. Se eles não estragassem, se eles não estragarem, na verdade, com a questão de microtransações, eu acredito que pode ser um dos games do ano, cara. Talvez. Talvez. Tá realmente muito bom. É aquela coisa. O jogo parece que tá incrível, mas eu diria pra vocês. Espera algumas semanas. Espera as análises. Não compra no lançamento. Você falou tudo, White. A gente vai ter que comprar no lançamento pra o quê? Pra analisar e dar a nossa opinião. Porque a gente tá aqui vindo no YouTube dando a nossa opinião e falando com vocês o tempo todo, correto? Agora, você que é consumidor, eu diria, como dica de amigo, tá. Eu, como amigo, digo pra você. Mano, não compra no lançamento. Espera uma, duas, três semanas. Espera as análises. Confirma pra ver se o jogo realmente é tudo isso. E depois, se você achar que o que falaram é bom, aí você compra. Porque, na boa, velho, a pior coisa é você comprar um jogo de 200, 300 reais no lançamento e ele não ser o que você tava esperando. Então eu diria, espera um pouquinho. Beleza? De qualquer maneira, acho que já deu pra dar bastante opinião sobre o jogo, né. Acho que a gente já deixou bem claro que a gente gostou de muita coisa. A gente só vai ficar preocupado com o histórico de Call of Duty e da empresa, né, cara. Então, vamos ver como é que isso vai se traduzir no seu lançamento. De qualquer maneira, eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo. Você jogou a beta de Call of Duty? Você testou? O que você achou de Modern Warfare? Você tá com altas expectativas? Você pretende comprar? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse jogo. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.